Fala galerinha, passando pra agradecer um milhão, a placa de um milhão chegou aqui graças a vocês, no kawaii, um milhão de seguidor É a placa de um milhão, mas eu já tenho quase dois milhões, ó, nossa, que bonito, hein Espero ganhar mais e mais, viu Vou fazer aqui um box Eita porra Pensa num caboclo demasiado, macho Não era pra mim ter coisa do endereço E ela é bonita, ó Sai Vamos lá Nossa, parece que você é abrindo aquele telefone da marca da maçã Nossa, olha que bonito, ó Adailton Tibúcio, um milhão de seguidores Caramba Nossa, a bicha é bonita, viu Olha a caixa Aqui um dia Juju Produções vai estar abrindo também a placa do milhão Do milhão não, de cem mil dos tibucinhos, hein É só fazer assim Ah, peraí, vou tirar desse placa Espera um pouquinho aí Nossa, velho Que bonito, galera Hum Que bonito, hein Ó Uhul Na placa? É Ah, Maria Parecendo um canguru Da Boa Tchau Amor Apaga Zemin Obrigado.